Eu sou uma angústia e vou correndo Atrás de coisas que eu não entendo Tem gente lá que tá vendendo Vou matar os meus pensamentos Saio pra rua, no sol da noite Esquenta a nuca, convido a lua Jogar sinuca, encher a cara Vou matar a bola, oito Vou matar a bola, oito Ainda bem que a vida é uma só Coitado do gato que tem sete Ainda bem que o mundo é uma bola Porque se fossem duas A bola oito segue rolando E nunca cai, e nunca cai Assalta o sol, estufra a lua Vou levar as estrelas pra casa Eu sou uma angústia e vou correndo Atrás de coisas que eu não entendo Tem gente lá que tá vendendo, tá vendendo Vou matar os meus pensamentos Vou matar os meus pensamentos Ainda bem que a vida é uma só Coitado do gato que tem sete Ainda bem que o mundo é uma só Porque se fossem duas Seria um saco Porque se fossem duas Seria um saco Porque se fossem duas Ainda bem que o mundo é uma só Ainda bem que o mundo é uma só E os amigos da maldade Vai ficar pequeno E os amigos da maldade Vai ficar pequeno E os amigos da maldade Vai ficar pequeno Ai, 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 ai Vai ficar pequeno Ai, ai, ai Vai ficar pequeno Ainda bem que a vida é uma só Coitado do gato que tem sete Ainda bem que o mundo é uma bola Porque se fossem duas Seria um saco Porque se fossem duas Ainda bem que o mundo é uma bola